Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a Forsaken Prison. Este é um jogo indie de terror que nós acordamos numa suposta prisão e temos que escapar dela. Segundo o que eu li na sinopse, tem também um companheiro de prisão que fica pedindo a nossa ajuda e coisas também acontecem dentro da prisão, alguns enigmas que a gente vai ter que solucionar também para conseguir escapar. Não joguei ainda, vou jogar com vocês agora, então bora lá jogar comigo e se você estiver chegando hoje no canal, quero te convidar para se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo com um amigo. Deixa eu aumentar o volume aqui então, que eu tinha baixado. Certo, e Start, vamos ver o que se trata. Ué, o que é isso? Ok, e começou, está, vamos ver se tem, ah, caramba, eu estava procurando o menu ali para ver se dá para ajeitar ali os gráficos, ajeitar a movimentação, mas não dá, é isso aí mesmo. Ok, então acordamos em uma cela, né, então eu acho que temos que escapar, é isso? Locked, ok. Pegue a chave da cela e venha me encontrar. Tá, e onde é que está a chave da cela? Não sei onde é que está a chave da cela, ou eu que não estou enxergando. Tá no chão? Tá, deixa eu ver os comandos aqui. Pulo, não pulo, não me abaixo, não tem inventário. Cara, cadê a chave da... Tá, só diz aqui para ler. Cadê a chave da cela? O gráfico é assim mesmo, tá? Ah, eu já estava com a chave, ok. O gráfico é assim mesmo, meio tremidão, tá? Como você escapou? Esse lugar é um pesadelo. Você pode me ajudar também? Deve ter mais chaves nos escritórios do diretor, da direção. Tá, eu corro. Não corro, não pulo, não faço nada. Chuveiros. Esse aqui está parecendo um joguinho feito em godote. Se eu não me engano. Biblioteca. Direção. Ok, a chave já está... Você pegou a chave para a cela número 1. Ok. Então vamos lá soltar o cara lá então. Vamos ver qual é que é. Espero que estejamos... Pronto, começou. Algo ou alguém, ou ele mesmo, se arrebentou. Eu disse para você salvar alguém? O código é 666. Ai, ai. Veja o que você me fez fazer. Código é 666. Ok. 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 Bom, então acho que nós fizemos uma besteira, né? Alguma coisa, acho que matou aquele cara ali. E código 666, vocês já imaginam o que está ligado, né? Acho que deve ser alguma coisa diabólica, sei lá. Bom, então tá, né? Vamos seguir em frente. Prisão vazia, só nós mesmo de presidiário. Não tem guarda, não tem funcionário, não tem nada. Acho que nos abandonaram a própria sorte aqui e fugiram. Enfim. Uou! Passou o Genovaldo correndo aqui, hein? Eita, nós. Vamos lá. Bom, o código dizia que era 666, né? Você colocou o código. Tá, ele já colocou sozinho. Nossa senhora. Tá, escuridão total, não vejo nada. Com certeza é para virmos aqui nessa... Sela aqui. O que é isso aqui? Você achou uma lanterna. Pressione F para ligar. Ok, uma lanterna dentro de uma cela, cara. Meio inóspito isso, né? Mas tudo bem. Tá, agora eu acho que eu consigo abrir todas as celas. Eu vou ter que olhar uma por uma? Isso aqui está me lembrando a prisão de fosmofobia. Será que o fantasma vai vir me caçar aqui? Ou seja lá o que for. Aquela criatura que passou correndo. Será que é o cara que morreu? Lá o colega de cela lá que morreu? Bom, não corremos ainda. Essa é a velocidade do jogo. E não tem nada nas celas. Tá. Manchas de ketchup aqui. Bom, teoricamente é para nós virmos para cá então, né? Com certeza. Olha aquilo que maravilha. Tá. É o maluquinho. Parece um guarda. O que é isso, cara? O que é isso, velho? Virou Resident Evil? La Plaga? Sério mesmo, cara? Tá. O que é isso, cara? Loucura, velho. Tinha outro ali? Nossa. Estou num labirinto. Nossa senhora. Estou cercado. Caí num labirinto aqui agora. Meu Deus. Para onde é que eu vou, cara? Nossa. Está cheio de La Plagas aqui, cara. Agora sabemos o que aconteceu com os habitantes dessa prisão. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Dá para fechar? Fecha aí. Fiquem aí dentro. Isso. Fiquem aí dentro. E aqui escapa? Finalmente livre. Ah, que alívio. Tá, e aí? Eu estava sonhando? O que é isso, cara? Que loucura, velho. Que diabo é isso? Um olho com um monte de tentáculos ali? Você nunca mais vai sair desse lugar esquecido. Final. Naning Games. Não sei se era pesadelo, se não é. Não sei o que aconteceu. Só sei que a gente saiu dali. Provavelmente os guardas e os outros presos foram afetados pela bactéria, aquele protozoário da La Plague, lá do Resident Evil. E viraram criaturas medonhas, cheias de tentáculos saindo da cabeça. Bom, meus amigos, então tá. Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o likezão e compartilha com um amigo aí, caso você tenha gostado. Tá bom? Valeu. Um abraço e até o próximo.